Esse anjo tem asa, tem boca de anjo, tem olhos na cara de anjo azuis Anjo terrível, fantoche, fantasma, entrou pela casa num raio de luz Anjo e pecado, um estrago, um pedaço, um arranjo de astros no céu que ele quis Anjo sonhado, danado, gozado, um palhaço dourado que me faz sorrir Que me fez chorar outra vez, que me faz até duvidar Que anuncia um tempo melhor, que parece que vai voar Que não para de parecer, um menino lindo tem dó Um menino lindo demais, o meu anjo que viu nascer Esse pranto que anuncia um amor de morrer Esse anjo tem asa, tem boca de anjo, tem olhos na cara de anjo azuis Anjo terrível, fantoche, fantasma, entrou pela casa num raio de luz Anjo e pecado, um estrago, um pedaço, um arranjo de astros no céu que ele quis Anjo sonhado, danado, gozado, um palhaço dourado que me faz sorrir Que me fez chorar outra vez, que me faz até duvidar Que anuncia um tempo melhor, que parece que vai voar Que não para de parecer, um menino lindo tem dó Um menino lindo demais, o meu anjo que viu nascer Esse pranto que anuncia um amor de morrer Que não para de parecer, um menino lindo tem dó Obrigado.